Em função muito desses valores de fraternidade e solidariedade que meus pais me transmitiram, eu também comecei desde menino e na adolescência a me preocupar com as coisas que aconteciam no Brasil, as grandes diferenças socioeconômicas. Eu me lembro, assim, quando eu tinha uns 10 anos de idade, meu quarto dava de fronte ao Parque Siqueira Campos. E, às vezes, eu era acordado lá por volta da meia-noite, eu ia ver na janela, eu ia lá embaixo, ver o que estava acontecendo e notei que havia alguns policiais, que estavam dando borrachadas em moças e enfiavam-nos no carro, na rádio-patrulha, no camburão, levávam-nos para o distrito policial e lá elas ficavam 3, 4 dias para depois retornarem e prosseguirem fazendo o seu trotuar, vendendo o seu corpo. Obrigado.